A guerra entre Rússia e Ucrânia mexeu com o mercado do milho nas últimas semanas e as cotações internacionais foram influenciadas para cima, acompanhando aí o mesmo ritmo de trigo e petróleo. Na Bolsa de Valores brasileira, o preço futuro do milho fechou com ganhos nos últimos dias, com o aquecimento da demanda internacional. A cotação prevista para o produto no mercado futuro para os próximos três meses é de variação positiva na casa de 1%. O mercado brasileiro do milho está se comportando de maneira positiva. Embora parte da região sul do país tenha tido quebra da safra verão do cereal, o bom desempenho da região centro-oeste na safrinha deve contribuir para equilibrar essa equação. A região aqui de Jatai, a gente pode afirmar que o plantio praticamente está consolidado. Nós já finalizamos o plantio do milho e as condições do plantio foram muito boas, bastante chuva, né? E a lavoura vem se desenvolvendo de uma maneira bem satisfatória e a persistir esse cenário. Vamos dizer que tenhamos chuvas até final de abril, por exemplo, talvez alguma coisa já dentro de maio, com certeza a gente terá um resultado bastante satisfatório. No geral, a lavoura vem se vendendo muito bem. No estado do Paraná, os produtores também estão animados com o preço do milho. É que a saca do produto, que há poucas semanas era vendida por R$ 73,00, subiu para R$ 95,00 a saca. Em um país de dimensões continentais como o Brasil e de clima variável, é comum observarmos diferenças de produtividade de uma região para outra. E isso, claro, inevitavelmente, acaba mexendo com o preço do produto. Produtores rurais do estado de Goiás e do próprio Paraná, que estão produzindo uma boa safrinha de milho, acreditam no potencial de crescimento da produção e esperam por preços cada vez melhores. A questão de preço também, a gente já tem visto em negócios, já consolidados, contratos feitos, em preços razoáveis, ainda faz R$ 70,00, mas agora, de alguns dias para cá, já melhorando mais ainda as condições. Ofertas para entrega em julho, pagamento em agosto, ainda faz R$ 85,00. Então, com isso, teremos preços bastante remuneradores. Essa é a nossa expectativa e esperamos que tudo transcorra bem até o final e que tenhamos realmente uma boa safra.